Dona Graça, tem uma mão aí? Dependendo do lugar, eu queria até duas. Mas tu falando da sacola. Se eu deixar tu pegar minha sacola, tu deixa eu pegar teu saco? Ah, não, 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 não. Ai, que bobeira, só queria estar em contato com os dois ovinhos da Pascual. Não vai botar a mão em lugar nenhum de ovo, não. Ai, que pena, sabia por quê? Porque minha mão é considerada a mão de fermento. Fermento? Onde eu toco, cresce. Não, obrigado, viu? Dispenso. Abaça! Abaça direito, porra. Não quer abaixar pra não te fazer o cabelo, porra? Ah, pra porra, um duperão da porra. Abaixa! Oh, graça, ainda bem que você chegou. Olha aí, fralda pra tudo quanto é lado. Não dá nem pra gente circular dentro de casa. Circula pra fora, vai pra rua, vai, vai. Bracinho, eu quero te ajudar nas despesas, né? Tu já me ajuda a aumentar. Para com isso, para com isso. Cara, para com isso. Ah, velho, roubo. Ah, sinceramente, Martins, se tiver a pagar, é a creche da chuvaquira. Mas é isso que eu to querendo fazer, te ajudar. Gente, mais fraldas? É. Credo. Daqui a pouco não vai mais ter espaço aqui pra ficar fazendo minhas selfies. Você sabe que um ambiente limpo é muito importante pra uma foto bombar. Ah, é? Uhum. Quer fotografar uma coisa que bomba? Fotografa minha chubaca. Mais compartilhado na comunidade. Para, mãe! Seu pose! Eu to brincando, mocinha! Toca! Oi! Oi, filho! Oi, porra! Tudo bom? Tudo bem? Eu vou terminar o serviço. Eu não tinha te olhado na cara. Aqui. Que isso? Tu não falou que iria limpo? Sim. Quer limpos que o limpe-se. Quer limpos que o limpe-se. Querida, não fui eu que tive a ideia de matricular tua filha chubaquira numa creche particular. Os pobres não querem saber de outra coisa a não ser fazer filho. Aí, faz filho, faz filho, faz filho. Fui procurar a navaga na creche pura. Que a mulher pública não tinha, foi obrigada a colocar na creche particular. Aqui. Falou a mulher que tem 14 filhos. 14 não, 13. Peraí. Como assim 13? A Brity não conta. Brahma. É o quê? Eu não conto que é de que eu sou adotada? Eu to brincando, filho. É porque você é uma espécie especial. Ai, toma! Eu sou uma espécie especial! Dorme com essa, querida! Durmo, durmo! Agora eu tô, sinceramente, eu tô chateada porque é só despesa que a chubaquira me traz. Aquela creche está pra hora da porra da morte, porque tu paga as creches de cara pra cacete. Aí tu vai pagar, aí tu acha que a criança vai chegar com diploma de médico? Não. Ela chega com uma porra de um papo. Ah, aqui a tia te entrega. Ela fez esse desenho de casa. Ah, pra porra, né? Dinheiro caro pra cacete. Aliás, a gente vai pagar a creche porque a chubaquira também é tua filha, eu acho. Eu acho? Você se deitou com outro? Não, eu tava de pé. Chegando! Aí! O que é que tem porra? O que é que tem? O que é isso? Buzina do caminhão. Vou botar na tua cara. O que é que tem porrago aí? Tem carne ou frango? Os peitos do frango tá aqui, ó. Tô desbeiçado já. Tá bom? Porque a única carne que você... É que é a fraldinha, ó. A fraldinha, a fraldinha. Tu sabia que depois da chuleta é a minha carne preferida, né? É? É, a fraldinha. Ô, Marraia, Marraia. O que tem? Nesse caso aqui, é fralda mesmo. Não tem carne nenhuma aí, não. Tem sim um colchão mole aí, ó. Ah, chata. Pra que é esse tanto de fralda aqui, brother? Quantas bundas essa criança tem? Eu não consigo saber o cachubá que ele tá sentindo. Então, a última vez eu tava com um problema de dor de ouvido, eu fiquei falando... Gugu dedá, 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 Gugu. Aí eu fui entender que dor de ouvido era Gugu. Agora, o que é que mais me falta me acontecer? Ô, mãe! Olá, Luizinho. Ô, mãe! Lá vem bomba, lá vem bomba. Pai, deixa eu te parar. Para. Menina, deu um vazamento, tá vazando tudo. Como que a gente faz? Não faz, não faz. Como é que vai fazer? Olha aqui, o único jeito que tem aí é um milagre. Só se tiver um milagre, tá? Gente, acho que Deus ouviu nossas pressas, olha isso. Mãe, eu não posso atender a porta porque eu tô na dinâmica do TCC aqui. Ah, me venha na porta. Oi, gente. Quem é? Tudo bem? É um milagre do carro, né? O que que é isso? Meu Deus, mas olha... Olha lá. Oi, tá... Tudo isso é fralda, menina? É, é fralda porque... Não sei o que você tá mexendo, inclusive. Ah, mas você já sei a campanha da creche, né? Eduque seu bebê e elimine o lixo do planeta. Exatamente. Não é? A família mais econômica, aquela que economizar mais fralda, ganha. O que que ganha, assim? Um ano de creche grátis. Até que isso aí é bom, né, mãe? E é sobrar dinheiro pra comprar roupa nova. Pai, quer mais? Tem uma roupa que é recém-nascida? Ih, mas quando eu preciso, não tenho. Aqui, podia sobrar dinheiro também pra cuidar do meu cabelo. Amor, pra cuidar do teu cabelo não é creme, é macumba. Tua mãe já perdeu com tanta fralda aqui, meu filho. Ela já tá fora. Tchau, gente. Ih, é boa, mamãe. Era gostosa. Que energia negativa, né? Que energia. Vou botar carvão na porta. Marraia! 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 Aproveita! Ai, filha! Mãe, fralda! Deixa eu botar lençol em cima das fraldas pra esconder. Vai, 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 vai. Olha aqui, as roupas também, ó. Mãe, deixa eu falar contigo. O que é isso? Quer a roupa aqui? É essa que tu quer, né? Mãe. Oi, fala, fala, fala. Pensa. Quando esse homem, esse fiscal chegar, tu vai falar o quê? Eu vou falar que eu amo lavar fraldas de pano, que eu sou a favor da natureza. Ah, sim. Vai mentir descaradamente pra poder se dar bem, né? É o que o governo mais faz e ninguém fala nada. É verdade. Ela tá certa, ela tá certa. Ô, mãe, e o resto? O que a gente faz? É, o resto a gente... É, põe aqui, põe aqui. Vem cá. Vai colocando a roupa. Eu vou guardar isso aqui no armário, ó. Ó, pronto, acabou. Tá. Acabou. Deixa eu te fazer uma pergunta, só pra entender uma coisa. Por que a gente tá tendo que usar essas roupas surradas aqui? Só pra... Porque os pessoal ficam em pena quando eles veem que nós é pobre. Me tira uma dúvida. Oi? O que é que eu não tô usando a roupinha surrada? Que a tua cara já é bem surradinha. Tá bom, tá bom. Aqui, vocês tão reparando, não? O quê? Esse vazamento tá deixando um fedor. Vocês tão sentindo? É ótimo, é ótimo. Essa caatinga, ela dá mais vivência. Porque a fralda de pano, quando seca, ela fica com esse cheiro de murrinha, entendeu? Pronto, time! Temer! Cachorna, eu tô tudo escondido. Olha aí. Chegou o homem. Meu Deus! Chegou o homem. Corre! Olha que eu passei de ele. Ai, porra! Calma, calma. Calma, calma. Ai, cacete! Para. Para que... Vou fazer a pose do verão pra receber esse homem. Pera aí. Vem, vem, vem. Acha natural. Naturalzinha. Oi, oi. Tudo bom? Olá, Dona Graça. Como vai? Olá. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. O seu nome? Farias. Farias. Não sei se Farias. Olá a todos. Vocês se inscreveram na campanha Eduque o Seu Bebê e Evite o Lixo no Planeta. E eu vim aqui checar se realmente a sua filha chubaquira, não é isso? Chubaca com Shakira. Isso. Se ela realmente merece ganhar um ano de graça em nossa creche. Merece. Merece, merece. Por quê? Porque eu sou de Oxóssi. Oi? É, por causa dos números. Que números? O número da minha... Perdão? Os números da minha conta bancária. Desculpe eu perguntar, mas que cheiro é esse nessa casa? Pelo amor de Deus, Dona Graça. É do banheiro, menino. Oi! O que houve? O vazamento da chubaquira. Isso. Entendo chubaquira, né? Deixa eu passar aqui, Dona Graça. Fique à vontade. Me explica uma coisa. Como é que a senhora faz para educar sua filha e diminuir o uso da fralda? Por favor. Eu educo. Como? Eu falo com ela. A gente tem um diálogo muito maduro. Eu falo, chubaquira, vai no banheiro. Quando terminar, usa o lenço umedecido e passa um álcool gel. Sim, mas eu fico impressionado porque a sua filha tem apenas seis meses, não é verdade? Ela é da geração Y. Sim. Entendo. Agora me explica uma coisa. Como é que você explica para um bebê de seis meses que ele deve usar o banheiro sozinho? Por favor, se justifique. Vai, mãe. Eu uso a prova do mingau. Prova do mingau. No que consiste a prova do mingau? A prova do mingau. O que que é isso? O nome já diz, né? Você está sendo bem ignorante. É... A prova do mingau, eu pego um mingau, tá? Num prato, um mingau de aveia. Aí eu coloco canela a gosto e coloco sobre a descarga. Sim. Nisso, a chubaquira geralmente vem daqui, ela começa a ir engatilhando. Ela chega no... No vasinho, né? Ela engatilhando. A unha. A unha. Ela dança... Axé. Ela sobe sobre o vaso, ela já pega o mingau, come. Ele mesmo, ela já consegue deixar o que sobrou. Você me desculpa, mas definitivamente isso não se procede assim com o bebê. O bebê é teu filho? Não é meu filho. Quem educa os bebês é o próprio pai, tu não acha? Nossa. A senhora está sendo hostil comigo durante a... Eu fui agressiva, né? Um pouco foi? Na verdade não fui eu, eu sou médium, eu te falei. E foi uma entidade? Eu tenho uma entidade que é bem agressiva, ela é lutadora de MMA. Nesse caso eu retiro o ponto negativo aqui, eu desculpa a senhora. Ah, ok, 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 sem o menor problema, né? E como é que ela faz para lavar as tais fraldas de pano, por favor? Não é ela que lava não, é minha mãe mesmo. A gente é super simples, seu moço, a gente usa uma centrífuga. Lava, passa, engoma... Ah, vocês têm uma centrífuga aqui? Sim! Oi, eu sou a centrífuga. Onde está? Isso é importante, aonde está? Tá aqui, tô te falando. Aqui, ó, maquinão aqui, ó. Ah, entendi. Olha só, olha só, eu também sei fazer uma centrífuga. Oi? Sei fazer, quando eu tô com a minha esposa, eu faço uma centrífuga. E como é que você faz? Dona Graça é uma família não só mediúnica, mas muito criativa, né? É verdade. Eu acredito que eu já tenha visto tudo que eu tinha que ver aqui hoje. E eu vou analisar o caso de vocês, tá? E volto ainda hoje com o resultado. Família! Oi, família! Oi, moço. Oi, amigo, tudo bom? Oi, querido. Oi, Gracinha. Você não estava dormindo, essa porra? Eu estava dormindo, mas acordei com um cheiro horrível. Aí consertei o vazamento do banheiro. É... O quê? Eu consertei o vazamento do banheiro. Diz que eu sou agora um inútil. Fala, cara. Mas espera aí, esse cheiro não era das fraldas de pano, pelo amor de Deus? É... De pano? É, é. Fala de pano. A graça detesta. Fala de pano. Aqui em casa só tem descartável. Tá assim... Mas isso só pode ser uma brincadeira? Cala a tua boca. Quem vai ficar descartável é você, esse porra. Até quando tu faz uma coisa útil é uma merda, né? Não, não, não. Ele não fez merda, não. Consertou o vazamento lá do puxadipo, armou a... Gratiluz, hein? Gratiluz! Meu Deus do céu, depois... Eu sou uma burra. Seu homem devido, eu não percebi. O quê que é? Eu tô perdendo as informações. Não, calma. Não, é que é... Lembra o que eu te falei agora na mediunidade? A família inteira é mesmo? Família inteira. Eu tava falando com a criança que ela tem que acompanhar ela. A guaxini, a indígena. Ah, entendi. Vai lá pra dentro. Tu não quer um petisco, hein? Eu vou aceitar. Eu chego a estar fraco. Eu tô tremendo com a perna. Eu também tô tremendo. É, deixa eu te falar. Eu vou pegar um quibe rosa pra você, tá bom? Quibe rosa? Mas eu nunca comi isso. O que que é isso? Não, é porque o ovo do bar, o ovo rosa, aí fica com a mosca em cima e chama de quibe. Ah, e é bom? Ótimo, ótimo. Eu vou aceitar, eu vou aceitar. É, corre lá. Eu vou lá buscar que eu tenho a dinâmica do ovo. Tá. Frávio. Oi. Como chama aquela parte amarela de dentro do ovo? Gema. Gravou? Coloca no celular. Ô, Frávio. Seguinte, com carteirinha de estudante, eu pago o meio aqui no bar. Se você aceitar, por exemplo, meio salame... Não, não, não. Teu salame eu quero inteiro. Por enquanto, por ar, eu aceitaria alguns pestiscos pra levar lá pra casa. Ô, Frávio. Eu aceito a metade do teu salame e ainda pago o varô do inteiro, se tu quiser. Não. Claro, com essa cara só pagando, né? Olha aqui, a mamãe mandou vir aqui te apressar. Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Que ignorante. Ah, mas não é pra falar pros outros. Ah, sim. Falou pra Geralda, não é pra falar pros outros. Depois a ignorante é ela. E aí a Patrícia Poeta falou... Ah, economize suas fraldas. Sim, claro. Faz bem pro planeta. Nossa, eu consegui economizar. Olha, eu cheguei a ficar arrepiado com o seu depoimento. Que coisa bonita, viu? Eu também tô arrepiado de ficar amarrado. Olha... A senhora é muito bem humorada. Eu vou aproveitar e contar uma coisa que eu não deveria. Aham. Mas a senhora está muitíssimo bem cotada pra ganhar essa promoção, viu? Oh, graças.